Nossa, esqueci o negócio, seu vagabundo Fute com o dentinho, eu sou üç, que eu ouvi Fute com oraft Thirty, Fute com o dentinho, eu sou6 Fute com o dentinho, Fute com o ritme Pode ser comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, pode ser no sigilo Pode, pode, toca a puta Pode, pode, toca a puta Costa, encosta, encosta, encosta Da menina que tá doce Costa, encosta, encosta, encosta Da menina que tá doce Encosta, 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 encosta Da menina que tá dançando É o jeito que eu teus amei, gente vai ficar Elas tão vindo de longe Para sentar por três, vou ver como a folga Tu mantém, ela está vindo de longe Fudir, contente, com o dente Toma, tu mantém, você de controle Toma, tu mantém, você de controle Toma, tu mantém, você de controle Eu estou mantém, você de controle Pode ser no sigil Pode, pode Nossa, que lindo deboche Você é vagabundo